Tradução é uma coisa complicada, mas eu vou deixar a capa aqui, eu vou deixar aqui abaixo também. Uma coisa que muitas vezes a tradução não consegue pegar o significado do termo correto, mas é um significado aproximado. Então quando você traduz, você pode querer ou deixar mais ou menos a intenção do autor. Por exemplo, tem um livro que se chama The Surrounder of Not Give a F***. Então seria, se fosse uma tradução literal, esse livro seria a sutil arte de não dar a mínima, vamos assim dizer. Mas aqui no Brasil, para pegar qual é a pegada do livro mesmo, eles colocaram a sutil arte de ligar o f***. Então você vê que a tradução não consegue ser perfeita. Então você pega por contexto, você vê como ela é usada dentro de uma história, dentro de um texto. Então a melhor forma é por massiva quantidade de contexto, de texto puro. Você vê o termo dentro de um contexto, você consegue pegar o significado do termo repetidas vezes. Quando você vê esse termo sendo repetido 200 vezes. Por exemplo, matter pode ser matéria de você pegar, pode ser matéria de escola, como matemática, química. Pode ser matéria de problema, what's the matter? Então qual que é o problema? Então, em português você não fala qual que é a matéria. Então a tradução não é 100%. Você, pelo contexto, você consegue deduzir o significado. E por que não é imagens? Porque é a mesma coisa que eu disse dos filmes do Harry Potter. Tem 70 mil palavras, é muito pouco. É muito pouco, é muito lento você aprender dessa forma. Enquanto se você lê os livros do Harry Potter, tem um milhão de palavras. Assim, tem muito mito sobre isso, porque imagens tem um apelo emocional e por causa disso você vai aprender mais. Então isso é meio a verdade, porque depende também da quantidade de conteúdo. Se tem aqui também o caso da Katolomi, ou Lombkato. Ela era uma poligota húngara, ela trabalhou com 16 idiomas. No livro dela, se você ler, ela fala que não é possível você falar 16 idiomas. Ela conseguia falar 5 idiomas, mas conseguia trabalhar com 16 idiomas, com tradução. Inclusive de uma maneira bem heróica, porque ela usava um dicionário do século XIX, no meio da segunda guerra, num abrigo anti-bomba, então é uma história legal assim de ler também. Então ela aprendeu esses idiomas bem demorado, mas basicamente ela começava com romances. Então aprendeu russo lendo romances. E romance russo não é coisa fácil não. Mas ela ia traduzindo, ia entendendo. E o problema dela é que ela não tinha uma referência sonora que a gente tem hoje. Uma hora que chega lá um soldado russo e grita no ouvido dela para ver se ela conseguia entender os casos. Então tem esse negócio de imagens. Ah, imagens tem um apelo emocional muito maior. Aí não sei o que, compro meu curso. Porém não tem nenhuma referência científica sobre isso. É lógico que é muito mais fácil você entender um vídeo no YouTube, um filme, do que entender um livro, que é mais pesado. Só que a quantidade de conteúdo do livro é muito mais tenso. Isso que está na pesquisa do Crashing, no Free Voluntary Reading. Se você disponibiliza uma grande quantidade de livros para as crianças, elas, por sua própria conta, vão atrás e vão ler. Por causa da vontade de explorar território, essa vontade que a gente já tem, já permite que você consiga entrar no estado de flow. Porque a gente busca por significado. Dessa forma você entra no estado de flow, naturalmente, automaticamente, involuntariamente, você vai percebendo o significado das palavras sem precisar de tradução. Poliglotas aí que falam 20 idiomas, falam 10 idiomas. Às vezes eu penso assim, como que esse cara conseguiu, com um método tão ruim, aprender todos os idiomas? Porque tem outros poliglotas que usam flashcard para aprender, sendo que você tem uma repetição espaçada natural quando você usa livros. Por causa dessa massiva quantidade de palavras, pela diferença de palavras, você já vê que livros têm um potencial maior. É uma das melhores maneiras para entrar no estado de flow.